O lançamento do som coincidiu com um ano de muitas mudanças na vanguarda. Em 2018, a gente foi atrás da nossa essência, da nossa verdadeira identidade. A gente entende que os nossos clientes valorizam e se identificam com as marcas. E a partir disso, começamos a pensar em conceitos que a gente queria colocar dentro dos nossos empreendimentos. Sou em inglês significa alma e tem tudo a ver com o nosso momento de valorização de identidade. Tanto da empresa quanto da cidade. Sou é essência, é identidade e intensidade. Um empreendimento que traz alma no nome. E na proposta de olhar com mais atenção para a riqueza de elementos da cultura de Cuiabá. Sou é um manifesto de brasilidade, de orgulho e pertencimento. Uma mistura entre o novo e a alma local. Sou é também um convite para o estilo de vida slow. que privilegia o equilíbrio, o bem estar e a qualidade de vida. Priorizar escolhas inteligentes. Sair do modo automático das atividades cotidianas. Viver com totalidade e não apenas existir. É isso que todos precisamos para viver uma vida mais plena, com mais calma, com mais alma. Depress da Apple. Sud Kreis da Apple. Desde 15 Sådia. eine imagem das atividades cotidianas. Beleza e Blend! Find amarkira questão das em 유튜� essential das em movimentação projetificativa. Todas as animad� Joseph Regina Braques